Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também e nesse vídeo aqui você dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! O Léo perguntou aqui, ó. O Wagner, certa vez falou sobre uma... Interessante, lá pertinho do nosso bairro. O Wagner, certa vez, falou sobre uma falange de exus e malandros bem paulistanos, que atuam na região da Moca. É possível falar mais sobre? É. Eles atuam num bairro específico, é isso? É o seguinte, pra contar isso, tem que ter um pequeno histórico, tá? Eu cresci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, tinha todo tipo de pessoas ali. Sim. Né? Isso foi muito bom porque eu cresci com essa questão da igualdade, todo mundo igual, negro, branco, nordestino, todo mundo no sufoco. Crescendo na pobreza ali, isso dá humanidade pra gente. Eu nunca me esqueço das raízes, cara, pra gente manter sempre uma coisa de igualdade real, né? Não fake. Então... O teu Botafogo? Não, Botafogo é o time da Estrela Prânica, né? E aí, quando eu comecei a ter as saídas do corpo, eu procurava lugares que eu pudesse encontrar alguém que também conversasse daquilo. Aonde que eu ia? Nos centros espíritas, nos grupos de Umbanda, né? Então, eu fui fazendo muita amizade inicialmente nesse meio e na Umbanda, às vezes, acoplava uma entidade no médium e falava alguma coisa, né? Olha, vai ser assim a saada e tal. E nessas comunicações desses lugares, havia uma manifestação de Exus e havia uma falange que todo mundo fala, a falange do Zepp Lintra. Sim. Porque espíritos no plano astral, eles se organizam também por afinidade e essa falange, ela usa um estereótipo do malandro no bom sentido, não um malandro no sentido ruim. Que roubasse. Quer dizer, por exemplo, qual era a roupagem? Década de 40, terno branco, aquele chapéu coco branco com uma fitinha vermelha, um sapato bicolobra, isso hoje seria totalmente exótico. Naquela época, você fala, ah, ele é da noite, não significa que ele é bom ou ruim. Então, tem uma falange dessa, falange de Zepp Lintra. Observa bem que eu vou falar importante. Eu estava em Salvador, onde o Saulo morou, fazendo um curso no Hotel Vila Velha, e eu sempre chego antes, sento lá, escrevo algo, preparo algo. Eu sentei, a turma chegando, eu botei uma música de fundo, e o meu amigo João sentiu que ia rolar algo e sentou perto de mim. Se aproxima uma entidade dessa, baiano, um Zepp Lintra baiano, um homem moreno e tal, chegou e telepaticamente começou a falar, eu comecei a escrever. Eu falei, João, senta aqui. João sentou aqui, aí ele falou assim, eu vou aparecer pra ele pra ele te confirmar que sou eu mesmo. O João falou assim, tô vendo um cara de chapéu branco, roupa branca e vermelha, sem eu ter falado nada. Aí eu recebi uma mensagem, tá, um mês se passou, eu estava aqui em São Paulo, estava sentado fazendo um trabalho de energia, me aparece um cara, Zepp Lintra, da MOCA, um paulista desencarnado, moreno, que emula a questão do Exu, do Zepp Lintra, por uma egrégora, e ele chegou perto de mim e começou a dar um passe. Aí eu falei assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, tô vendo se você tem muco. Eu falei, muco? Ele falou, pois é, na nossa visão, quando a gente olha na aura que tem energias estranhas, é como um catarro agarrado. A gente então puxa esse muco pra fora e transforma na energia. Você não tem muco, meu irmão, mas a maioria tem. E aí ele me contou, nós somos uma falange que trabalha na quebrada da noite, nos ambientes onde ninguém olha, nos meandros da sociedade escondido, chupando muco de quem merece ser ajudado e limpando e entregando a Deus. Essa energia transformada. Nós somos limpadores do esgoto humano. É como se fosse uma reciclagem da energia negativa. Exatamente, que ele fala assim, tirar muco de... E aí me passou uma mensagem, eu tenho essas duas mensagens até hoje. A de lá, um era o malandro de Salvador, o outro daqui. Então, é isso que ele está se referindo, que eu contei em algum lugar, numa live ou uma palestra, que são falanges que trabalham. É claro que você, por exemplo, você vai numa reunião, dificilmente alguém vai falar de um grupo desse. Eles trabalham nos bastidores, cara. A Umbanda fala nisso, o Catimbó lá do Nordeste fala nisso, a moda do Nordeste. Talvez do Candomblé tenha o equivalente. São espíritos que trabalham operando no submundo. Não são mentores elevados, são gente que trabalha nesse entorno necessário pra desmanchar uma magia pesada, Felipe. E essas entidades são demonizadas em alguns contextos. E eu estou falando, eu não tenho linha nenhuma, não tenho doutrina nenhuma. Esse pessoal existe e aparece. Assim como aparece a Sara, o Buda. Vai desde o mais alto ao mais baixo. Tem que haver respeito e igualdade em ambientes assim, as quebradas do mundo. Gente, um deles falou assim pra mim. Ninguém quer dar assistência pra galera da noite, porque todo mundo julga todo mundo. E todo mundo tem a noite de dentro. Eles têm um estoque, tem que ter assistência pra todo mundo. Não é porque uma mulher dança na noite, que ela é pior do que a outra que não dança e tá em casa rezando. Simplesmente, nós não temos olhos pra julgar os outros. Nós temos ajuda que Deus dá pra gente. A gente cresce, resgata a gente mesmo, limpando o muco dos outros, cara. Foi uma mensagem linda. Maravilhosa. Depois, até te mandar essa mensagem, mandar pra vocês, eu passei ali. As duas são lindas. São entidades que você olha, você fala, não dou nada, não tá vestido de violeta, não é uma bola. Os caras operam, tem uma energia firme pra caramba.